Estamos aqui no Zimbeto, em Maputo, onde decorre uma formação que tem por objetivo capacitar representantes de surdos das províncias da zona sul do país para criarem núcleos desportivos nas suas regiões de origem. Estiveram presentes 21 participantes. Estes apelam que se respeita o princípio da igualdade no desporto e dizem-se preparados para pôr em prática o que aprenderam. Sentimos-nos com mentes abertas e mais firmes para continuarmos a fazer desporto. O importante é aproveitarmos no máximo o que aprendemos. Ao regressar a Inhambana, vou criar um núcleo e partilhar o que aprendi. Procuraremos criar parcerias com o objetivo de promover surdos. Com este seminário, pretende-se facilitar a distribuição das modalidades pelas regiões. Essa atividade vai ajudar a que se saiba, na província de Gaza, por exemplo, quantas pessoas com deficiência auditiva, quantos surdos, estão a praticar o desporto. Quais são as modalidades que estão sendo praticadas nesse desporto? Porque é assim, não é preciso que todas as províncias façam a mesma coisa. O desporto para surdos enquadra-se numa competição designada surdo-olimpíada. O desporto para surdo a julidante da minha vimos. O desporto para surdo-olimpíada. O que é isso?